Vamos saber agora a relação entre problemas na tireoide e o sono. Como afeta a saúde das pessoas? Estamos conectados com o médico endocrinologista, doutor Davi Francisco Machado. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Doutor, de que forma a tireoide influencia no sono? Então, a tireoide, ela mexe em todo o metabolismo, de uma forma geral. Quando a tireoide está preguiçosa, ela vai nos deixar mais cansados, o nosso intestino mais preguiçoso. E o sono é uma das formas de manifestação desse metabolismo lento. Então, você fica que nem uma meia-luz. Então, a gente funciona menos. Então, o sono é uma das principais manifestações do hipotireoidismo, da tireoide preguiçosa. Olha só. Eu ia perguntar agora quais os sinais evidenciam que a mudança da rotina do sono, por exemplo, tem a ver com a tireoide. Você estava falando da hipo, né? A hipo causa uma preguiça. Isso. Então, uma das formas de a gente perceber que está diferente, né? É normal. Às vezes, a gente está cansado. Chega na sexta-feira, a gente está cansado. Mas quando você nota que mesmo no fim de semana, que era para você, você consegue dormir um pouquinho a mais, era para você recuperar suas energias, se você não está conseguindo chegar lá no domingo e você não recuperou nada, vale a pena dar uma investigada, né? Então, não necessariamente será hipotireoidismo, não necessariamente será essa tireoide preguiçosa, pode ser deficiência de vitaminas, outras causas, ou até mais de uma causa. Só que hipotireoidismo é muito comum, principalmente nas mulheres. Então, existe uma prevalência importante. A gente precisa investigar isso, sim. Agora, qual a diferença? Vamos lá, a gente falou da hiper, hiper e da hipo. Acho que as pessoas confundem bastante, né? Onde é que fica a tireoide? Pode mostrar aí. E a diferença entre as duas? Claro. Então, a tireoide é uma gama que fica aqui no pescoço, né? Quando ela fica muito aumentada, existe o que a gente chama de bóssio, que é quando ela fica aquela papada, né? Mas é mais aqui para baixo. Tem gente que acha que é logo aqui embaixo do queixo, mas não. Ela fica nessa região aqui. E a diferença principal entre o hipo e o hipertireoidismo, o pessoal relaciona ao peso, né? Mas a gente gosta de tirar esse mito, né? O pessoal acha que hipertireoidismo é a tireoide que emagrece e hipotireoidismo é que engorda. Só que não necessariamente você pode ter a hiper engordar, a hipo emagrecer, mas quando você tem o hipotireoidismo, você pode ter uma retenção de líquido de 1 a 2 quilos e isso, considerar como um ganho de peso, mas ela não é uma causa de obesidade, né? O hipertireoidismo, que é muito menos comum, ele deixa o nosso metabolismo mais acelerado e pode gerar insônia. Então é como se fossem os opostos. O hipotireoidismo pode te gerar aí o cansaço, a sonolência e o hiper fica muito agitado. Sim. Agora, você falou que atinge muitas mulheres. Por quê? A gente tem uma hipótese de que o hormônio feminino favorece para isso, né? Tanto o homem quanto a mulher tem hormônios femininos, mas a proporção é muito maior nas mulheres, então tem um potencial genético somado a um aspecto hormonal que justifique isso, sim. Sim. Agora, a prevenção e o tratamento. Acho importante a gente destacar, o doutor destacar aqui, principalmente para as mulheres, agora que você explicou. Sim. O tratamento é muito simples do hipotireoidismo, é uma medicação que se toma em jejum todos os dias, que é a levotiroxina, mas eu acho que realmente vale a pena a gente falar sobre a prevenção, apesar de ter um fator genético que a gente não consegue mudar, a gente sabe que fatores de estresse, quando então a gente não tem uma rotina de atividade física, de equilíbrio na alimentação, de cuidado do sono também, você acaba favorecendo para que desenvolva. Então, ao invés de você desenvolver daqui 10 anos, se você tem uma vida toda bagunçada, aí você pode já desenvolver. Então, cuidar do estresse é uma das formas de prevenir. Muito bom. Doutor Davi Francisco Machado, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi para pincelar o assunto e fazer você pensar que tem a ver, sim, que você deve investigar. Muito obrigada e uma boa semana para você, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Valeu, simpático, né? Bom demais começar segunda-feira com essas informações.